Plano, ato ralo a reformação do membro oitavo governo, nebelai a capacidade se acontece e atinando em rua, rua nulo, a foin ralo a avaliação do membro o governo. Sefe o governo, ato declaração nele, se conferência e imprensa, e a palácio do governo. Primeiro-ministro explica a competência exclusiva, sefe o governo, união da Unemax e ralo a avaliação do serviço, membro o governo, sira, união, ato momento ao tempo, reforma pela união na justificação forte, bom ministro, vice-ministro, no secretário de Estado, sira, nem me reta a reformação. Apoio de Estado, com a reposição, troca ministro de vida, não tem competência exclusiva, primeiro-ministro, mas para ato ralo, tem que ralo avaliação de saúde, para depois justificar que a transição senhor ministro de redação da Código, onde ela ralo o serviço da União, para entrar saí. Lá, o citador de Hurtur, toma, onde ela é a nera, vai, e tira, ministro de uma saída, ministro de uma saída, lá, então tem que ralo avaliação de serviço. Para isso, o senhor não vai fazer essa decisão. Além disso, o importante é que o senhor não vai fazer isso. 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 Em primeiro lugar, o senhor não vai fazer isso. 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 Mas que o primeiro-ministro taurumata em rua Catedens e ela vai avaliar são membro o oitavo governo constitucional, mas a Aliança Maioria Parlamentar realiza uma conferência nacional a empenho em Badarua, Cona. O objetivo é a avaliação do serviço, a resolução da resolução unida, a remodelação do 8º governo, mas a realidade é o que acontece. Almirado Santos, Ferri Soares, Xiamen.